A gente não se dá para, a professora, a gente não se dá para conferir. A gente não se dá para falar, porque eu vou dar para mim. A gente não se dá para falar. Aleluia! 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 Inacreditável, bicho! Para, tá? Tá de brinquedo antes do mim, né? Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos dar um giro pelas igrejas de Moçambique. Moçambique, Angola, sei lá, é pra que ir lá de lá. Você não herdará o reino. No caso aqui em questão, nós vamos ver, eu acho, me parece que são humoristas, tá? Essas pessoas aqui, esse vídeo se trata justamente disso. Esse youtuber de lá gravou um conteúdo mostrando mais ou menos ali o que ele acha desses vídeos desse pastor aí que tem tomado o mundo todo e tem feito bastante vergonha ao evangelho. Os vídeos desse pastor aí, mesmo que seja um humorista, tá, bicho? Tá de brinquedo antes de mim, né? Tá, e eu também tenho um recadinho pra você aqui que quer trabalhar no YouTube. Aprender a gravar vídeos, conteúdos assim como esse que você está assistindo aqui e os outros modelos também de vídeo que eu sempre coloco aqui no canal Papo com Oliver, tá? Ao decorrer desse tempo que eu estou pelo YouTube, eu adquiri algumas experiências e algumas técnicas pra fazer o seu vídeo ficar bem legal na hora de postar lá no YouTube, tá ok? E lá no finalzinho do vídeo eu vou te trazer mais informações acerca disso, tá? Não passe desse vídeo sem antes deixar o seu like. O seu like é o que fortalece e que nos anima aqui a cada vez criar mais conteúdo legal pra você ver. No final desse vídeo aqui, Tom Dimas Torres vai te ensinar, ó, a fazer uma renda extra sem sair de casa, querido. Sem sair de casa, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. Família, este vídeo foi enviado por várias pessoas ontem no meu privado, querendo que eu desse minha opinião. Porém, para além de correr pra dar opinião, pesquisei mais além sobre o assunto e acredito que você vai se surpreender com o resultado final. Sei ainda que este vídeo vai dividir opiniões numa primeira impressão, portanto, fique atento, acompanhe detalhe por detalhe. Vamos reagir a este vídeo. Já conseguimos ver, aí entra uma moça e veja algo muito interessante nisso tudo. É que aqui, já vem lá em cima um panfleto, pasta blink, pasta blink, pastor blink. E lá em cima vem, cross over the night. O tema é, make me pure, tipo, faça-me puro, de recordar que este pastor é de Ghana. Vamos só acompanhar. Ela chega, tirará, entrou. Uma tá se lavando ali e a outra parece que já se lavou, tá? Já tomou o seu banho ali pelo pastor. Mano, mano, peraí, né, bicho? Quer dizer, são duas pessoas, uma que dá banho e outra pessoa que está, portanto, a pôr a vaselina. Ao lado tem ali alguns fios de árvores, não sei o que é, mas são raízes, aqui são fios de qualquer planta. Portanto, ele usava aquilo para lavar, que é para ele curar, não é? E um ponto importante é que, diga-se que isto aconteceu no último dia do ano, ou seja, cross over the night é tipo, fim do ano, é revelião, quem faz shows e tal. Não, ele fez no dia 31 de dezembro, diga-se. Ao lado, há quem está a entregar uma roupa íntima daquela mulher que já fez o banho. Que interessante. Cara, eu estou perplexo aqui com esse vídeo, cara. Eu estou realmente, eu já assisti outras vezes, mas eu ainda continuo ainda assim, meu Deus, cara, que isso, bicho? E está ali lavando ela, né? Um outro ponto que deixou-me a mim, assim, interrogado, é que enquanto lavava, falava a palavra de Deus. A E-M-E-N-A, proferia estas palavras. Vamos só acompanhar. Mas, para mim, eu sempre digo que, quando há verdadeira, não há qualquer opção. Então, o processo ia continuando, lavou uma, lavou duas, lavou mais que três pessoas. E ele está ali como se estivesse passando um ensinamento, dá para perceber, né? Que ele está ali meio que falando coisas e ensinando. Aí conseguimos ver pessoas menores, conseguimos ver menores. Já é uma menora aí ao lado, a assistir este culto que se diz culto de pureza, de limpeza e, como é que é? Purificação. Algo muito estranho. Segundo a Bíblia, isto é errado. Mas, Aroni, como assim? Deixe-me ler somente aqui uma parte bíblica que diz assim, diz o seguinte. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Levítico 18, a partir do versículo 6 até 18. Tem todas as escrituras que falam sobre isso. A nudez. Sua filha não descobrirá a nudez do seu pai. Não descobrirá a nudez da sua mãe. Isso daqui serve muito pra Andrê Suraki, tá? Ela que, se você não sabe, o próprio filho dela é que tira as fotos da plataforma adulta dela lá. Ela se... Lá, ele. Todinha lá e o filho fica tirando foto do, né, da bacurinha. Au! Au! Quem deve descobrir a nudez do seu pai é o seu pai. E não o seu filho. E não o filho. E não a filha. Portanto, ali já conseguimos ver que uma das coisas está meio fora do padrão. Está fora das escrituras bíblicas. Se é que seguem a Bíblia. Cross overnight. Cross overnight. Make a pure and holy. Aqui tem muitas pessoas. Crianças. Pessoas grandes. Quase todas as idades. Escreva aí nos comentários o que você achou. Disto. Agora vamos à segunda parte deste vídeo. A segunda parte foi porque depois daquela viralização e toda, eu não fiquei sossegado. Eu fui mais além. Procurei mais além. Afinal, o que aconteceu na verdade? Foi quando apanhei uma outra parte do mesmo vídeo. Logo, na primeira impressão, já temos aqui uma palavra assim. Action. Action é tipo ação. O que significa que não parece muito real. Mas será? Não é real mesmo? Vamos lá comer uma de uma vez. Está prestando atenção aí. Eles estão tipo mostrando ali que aquilo ali, na verdade, é uma gravação. Não aconteceu de verdade. Então, vê lá como é que está a segunda pessoa. Pessoa não... É que dizer, ele fingiu. Ela fingiu. No vídeo parece que tirou toda a roupa. Mas não tirou toda ela. Pelo menos a roupa mais íntima não tirou. Também deixou aqui, no lado superior dela, tapada com alguma coisa. Nem sei como se chama. Se chama do que? Não sei como é que vocês chamam isso. Mulher já que pode... Tapa peito. O nome é tapa peito. Firme. Podem dizer melhor isto. Então, ela tapou aqui. E entrou naquela bacia deles. Começaram a lavar. Mas a pergunta que não me quero aqui calar é... Por que brincaram com o nome de Deus? Então, neste vídeo aqui já mostram que ela tirou e ficou com alguma coisa. Mas naquele vídeo cortaram. Percebe? É quando ela tira aquilo e entra. Mas vê lá. Entrou. E já está a lavar. Misericórdia. Eu não consigo deixar o negócio em cima aqui. Ai, que burro. Dá zero para ele. Porque eu estou tentando não levar um aviso do YouTube. Estou tentando não levar um aviso do YouTube. Ah, mas quiser dar aviso também. Ei, 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 ei. Manda cara. Lembrando a vocês que eu tenho um canal secundário, tá? E o nome do canal secundário é De Frente Com Oliver. Porque já tenho ele. Porque se caso der algum problema aqui, perder minha conta aqui no YouTube, eu já tenho ele para estar trabalhando. Então, já corre para lá. Mas podemos cair nessa. Que isso é brincadeira apenas. Com crianças. Com não sei o que que é. Homens. Essas mulheres todas não tem. Não tem homens. Não tem maridos. Ou quer dizer que o marido de todas elas é ele apenas. É boi. O marido é boi. Tá, bicho? Para. Agora deixa eu falar com vocês. Eu não termino não. Ainda tem outros videozinhos aqui, ó. Hoje é um vídeo reflexivo sobre o que vem acontecendo atualmente no que diz respeito a nossas igrejas. Vem aparecendo muitos pastores e profetas atualmente que dividem opiniões do público. Ou seja, atualmente é um grande debate sobre falsos profetas, verdadeiros profetas. Então. Falsos profetas? Esse daí tá mais pra tarado, vum. Que isso, cara? A pessoa leva minha esposa para a igreja. O cara, ô, Varoua, vem aqui que eu quero fazer uma demonstração. Aí faz isso daí. Você tá doido, é um capo. Au! Au! Como vocês observam aí no título, um pastor, durante o culto, faz a simulação de sexo. Esse vídeo... Once. Porra. Porra. Lá ele. Agora você vê um pastor sentando em cima do lá ele no meio do culto, querido. Meu Deus do céu, velho. Ó pra aqui. E o povo, na minha opinião, o povo idiota aplaudindo. Para, tá, bicho. Para, 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 para. Olha esse. A Varoua tirando sua caçola, sua cirola ali, diante do pastor. E parece que é o mesmo pastor lá que tava banhando as meninas. Eu acho que é o barbeador, cara. Ele passa o barbeador, aí vai, acho que o varão ali vai vir com um pratinho pra pegar os cabelos. A Varoua tirando sua cirola ali no meio do culto. E ele tá ali falando e com a mão encarcada lá no negócio. Daqui a pouco a mulher vai olhar e vai falar. E aí? Foi bom pra você? Peraí, bicho. Pô, essa daí tá com um urso ali? Olha o tantos aqui, já tá pra ver os... Que isso, Varoua? Bom, é claro que eu quero a tua opinião acerca desse vídeo aí que realmente, pra mim, é um vídeo constrangedor, tá? Até te peço perdão aí, você que chegou aqui no vídeo e se deparou com essa cena, com essa situação aí, é... Desse camarada aqui que pode até ser um humorista, mas tá errado bruscamente, pô, tá? E quero te falar aqui que está mais perto do que nunca de eu lançar o meu curso, edição lucrativa. É um curso que vai te ensinar aí a fazer esses modelos de vídeo e tudo mais. Colocar uma qualidadezinha legal nos seus vídeos, nem é preciso ter câmera profissional assim como eu tenho. Apenas com o celular já dá pra gravar bons vídeos pro YouTube, tá? Claro que em tudo na sua vida você tem que fazer um investimento em alguma coisa, né, filho? Um microfonezinho, pode ser um microfone barato. Não tô falando isso daqui, e esse daqui é barato, né? Um microfonezinho pra você poder colocar de lapela ou pendurar em algum lugar, botar no boné e tal, pra que o seu áudio saia legal. Mas se não tiver nenhum, dá sim pra você fazer um bom trabalho aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar fixado aqui, junto com o link do Tom Dimas, o link pra você fazer parte do grupo de onde vai ser lançado o curso, tá bom? Já te espero lá. Logo após as minhas falas finais, Tom Dimas Torres vai trazer pra você aquela oportunidade de você, ó, fazer uma renda extra sem sair de casa. Fique tranquilo, não tem nada a ver com pirâmide financeira, nem joguinho de azar, nem nada disso, tá ok? Eu sou o Davi Oliver, esse é o Canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e, ó, até o próximo vídeo. Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar com ele, o querido Dick Irécio. Tom Dimas Torres. Dick Irécio, cara? Não se meta, carrapato de muleta, coisa do céu, aqui em quem do céu, isso é mistério. Ah, isso é idioma, né? E aí, gente, vocês estão bom? Vocês acharam que eu não iria trazer o Oliver aqui pra poder conhecer, hein? Se não trouxesse, não herdará o reino. Pronto, amigo. E a gente tem uma única mensagem pra você. Muito melhor do que só falar, eu quero mostrar, mas me tira uma dúvida. 600 conto hoje, te ajudaria? 600 reais. Opa aí, véi! Acredito que pra você também, que acompanha a gente, ajudaria. 600 reais a mais! Se você não gosta, você pode mandar pra gente que a gente gosta. Com certeza. Mil conto. Morra. Mil conto. Esse caso aqui que eu tô mostrando, são de pessoas que vieram falar comigo, e eu ensinei elas a trabalhar em casa, através da internet, e ganharam dinheiro. Por exemplo, a Silene fez 600 reais num dia. A Paola, ela fez mil reais no mês. O André, ele fez 3.273 reais. Só que quando ele me procurou, ele queria fazer uma renda extra de mil reais. É o seguinte, se você tá aí, ó, acompanha o Oliver, você vai clicar no primeiro link que tá no comentário fixado desse vídeo. Isso. É só se você quiser saber como funciona. Você vai me chamar no meu WhatsApp, e eu vou ficar encarregado de te mostrar o que você precisa fazer pra você trabalhar em casa e ganhar um dinheirinho a mais. Opa aí, véi! Se você tem acesso à internet, ou você tá perdendo seu tempo, ou você tá ganhando dinheiro. Não tem pra onde correr, entendeu? E serve pra qualquer pessoa. Ah, eu não gosto de gravar vídeo. Não, nem precisa gravar vídeo. Vá lá que é uma oportunidade de trabalho. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama que eu estou te aguardando. Pra todo mundo que me chamar no meu WhatsApp, eu vou dar um presente. Um mini curso gratuito de 4 horas pra começar hoje, fechou? Opa, aqui, véi! Você tá assim porque quer. Falta de oportunidade aqui no Evo. Pronto, fica aí contando moedinha aí, perdendo tempo na internet, sabendo que você pode ganhar uma grana a mais. 100% honesto, seguro, não tem nada a ver com tigrinho, com aviãozinho, essas coisas. Rerokib. Enfim, chama no WhatsApp aí. Que eu vou ajudar vocês.